Vacinação da gripe é ampliada para todas as pessoas acima de seis meses de idade. Casos de dengue registrados no Brasil em 2024 atingem a marca de 4 milhões. Acaba o prazo para empresas de alimentos colocarem avisos sobre alto teor de sal, gordura saturada e açúcar nas embalagens. Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 3 de maio de 2024. Eu sou Gustavo Alde. Eu, Nathalie Kruschevski. E esse é o Giro Saúde. Toda sexta-feira vamos trazer uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana. Público-alvo da vacina da gripe foi ampliado para todas as pessoas acima de seis meses de idade. O anúncio foi feito na última quarta-feira, 1º de maio, pela ministra da Saúde, Nise Trindade, em suas redes sociais. A decisão de antecipar a ampliação da vacinação da gripe ocorreu em resposta ao aumento de casos de influenza no país. A medida só não é válida para a região norte, já que lá a vacinação ampliada aconteceu em novembro do ano passado. Isso porque a nova estratégia de vacinação do Ministério leva em conta as particularidades de cada região. Além disso, estados e municípios das outras quatro regiões terão autonomia para definir o público da ampliação de acordo com a situação de casos e estoques de vacina de cada localidade. Isso visa garantir a vacinação dos grupos prioritários, como gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de cinco anos e pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais. Mas a ministra ressaltou que os casos de públicos reduzidos serão excepcionais. A vacina da gripe pode ser encontrada nas unidades básicas de saúde, as UBSs, mas cada cidade pode ter outros pontos de vacinação. Consulte o site ou redes sociais do governo estadual ou municipal de onde você mora e confira onde e quando a vacinação ampliada vai acontecer. Casos de dengue registrados no Brasil em 2024 passam dos 4 milhões. A marca de 4 milhões de casos prováveis da doença foi ultrapassada na segunda-feira, 29 de abril. Esse número é o resultado da soma de casos prováveis e confirmados. Os dados são do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. Na quinta-feira, 2 de maio, o registro era de 4.176.810 casos, dos quais 2.459.000 são casos confirmados. Já o número de mortes por dengue confirmadas é de 2.703. Mas outros mais de 2.200 óbitos ainda estão em investigação. Comparando com o ano anterior, é possível perceber como o número de casos aumentou em 2024. Durante todo o ano de 2023, os casos confirmados de dengue não chegaram nem à marca de 1 milhão e meio, enquanto os óbitos confirmados foram 1.179. As unidades da Federação com maior incidência de casos prováveis da doença por 100 mil habitantes em 2024 são Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Santa Catarina e São Paulo. A faixa etária mais atingida pela doença é de 20 a 29 anos. Porém, mulheres grávidas, lactentes, crianças e pessoas com mais de 65 anos têm maiores riscos de desenvolver complicações pela doença. A situação da dengue no Brasil é preocupante porque o aumento do número de casos, tanto de dengue quanto de doenças respiratórias causadas pela influenza e covid-19, tem sobrecarregado o sistema de saúde. O aumento dos casos de dengue em 2024 tem sido atribuído à circulação simultânea dos 4 sorotipos do vírus. A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, e os principais sintomas são febre alta, dores musculares ou nas articulações, dor de cabeça e atrás dos olhos e manchas vermelhas no corpo. No caso de suspeita da doença, a recomendação é procurar o serviço de saúde. O Ministério da Saúde tem tomado medidas para tentar diminuir o impacto da doença, como campanhas de conscientização e vacinação. Porém, os estoques da vacina da dengue ainda são insuficientes para imunizar todas as faixas da população. Atualmente, a faixa etária prioritária é de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A recomendação é que a população geral adote medidas de prevenção, como a utilização de repelentes e a eliminação de criadouros do mosquito. No dia 22 de abril, acabou o prazo para empresas de alimentos colocarem dados sobre alto teor de sal, gordura saturada e açúcar nas embalagens dos seus produtos. Em 2020, a Anvisa aprovou algumas mudanças no padrão de rótulos de alimentos embalados. Uma delas foi a adoção de um símbolo que precisa vir na frente das embalagens indicando se o alimento tem alto teor de açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio. O símbolo, que vem sempre em preto e branco, é o desenho de uma lupa com o termo alto em, seguido do nutriente danoso à saúde que o alimento contém. Outra mudança aprovada foi na tabela nutricional. Com o objetivo de facilitar a comparação entre os alimentos, passou a ser obrigatória a identificação de açúcares totais e adicionais, a declaração do valor energético e nutricional por 100 gramas ou 100 mililitros e o número de porções por embalagem. O prazo inicial para adaptação era de 36 meses, o que significa que a norma entrou em vigor em outubro de 2023, mas a Anvisa acabou estendendo esse prazo. Porém, agora é definitivo. Qualquer alimento embalado precisa sair da fábrica com um rótulo atualizado. Já os alimentos com rótulos antigos precisam ser vendidos até outubro de 2024. A medida busca dar mais clareza e transparência às informações nutricionais e auxiliar a população na escolha mais consciente dos tipos de alimentos que são consumidos. Vamos então aos destaques dessa semana dos parceiros do Giro, começando pelo do Ministério da Saúde. Brasil recebe lote de vacinas atualizadas contra variante da covid-19. As 12,5 milhões de doses contra variantes da doença chegaram no país nessa quinta-feira, 2 de maio, para reforçar a vacinação contra a covid-19. Os imunizantes serão distribuídos para todo o país nos próximos dias. A vacina atualizada foi aprovada pela Anvisa em dezembro de 2023 e, em seguida, o Ministério da Saúde iniciou o processo de aquisição das doses. Todas as vacinas ofertadas pelo Programa Nacional de Imunizações, o PNI, são eficazes, seguras e passam por um rigoroso processo de controle de qualidade antes de chegarem à população. O público prioritário para a vacinação contra a covid-19 é de pessoas com 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência em seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas vivendo em terra indígena e ribeirinhos. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Telma Ciel, apesar dos índices serem menores que os vistos no pico da pandemia, a covid-19 ainda é uma doença que preocupa e causa mortes. Por isso, a vacinação é fundamental, principalmente para os grupos prioritários. E agora os destaques da Agência Fiocruz de Notícias. Fiocruz reforça a estratégia contra a dengue com novas fases do Projeto Volbáquia. O método Volbáquia consiste na liberação de mosquitos Aedes aegypti inoculados com a bactéria Volbáquia para que se reproduzam com os Aedes aegypti locais, estabelecendo uma nova população desses mosquitos, todos com a bactéria. Com o tempo, a porcentagem de mosquitos que carregam o micro-organismo aumenta até que permaneça alta sem a necessidade de novas liberações. Quando presente no Aedes aegypti, a Volbáquia impede que os vírus da dengue, zika, chikungunha e febre amarela urbana se desenvolvam dentro dele, contribuindo para a redução dessas doenças. Os volbitos, como são chamados os mosquitos com a bactéria, não são transgênicos e não transmitem doenças. Patenteado pelo World Mosquito Program e conduzido no Brasil pela Fiocruz, com financiamento do Ministério da Saúde, o projeto Volbáquia está em um momento de expansão no país. Nas cidades de Joinville, Foz do Iguaçu e Londrina, o programa está entrando em uma nova fase, com um trabalho de engajamento da comunidade, que também começará a ser realizado em breve em Uberlândia, Presidente Prudente e Natal. Já a biofábrica do Rio de Janeiro está recebendo equipamentos de última geração para aumentar a produção de mosquitos volbitos. Soma-se a isso a conclusão, nesta segunda-feira, 29 de abril, das obras da biofábrica de Belo Horizonte, parte de um acordo da Vale S.A. para reparar os danos decorrentes do rompimento das barragens da mineradora em Brumadinho, em 2019. Combinadas, as ações fazem parte de uma estratégia nacional, resultado de uma parceria da Fiocruz, do World Mosquito Program e do Ministério da Saúde contra as arboviroses. O método Volbáquia está presente em cinco municípios brasileiros, Rio de Janeiro, Niterói, Campo Grande, Belo Horizonte e Petrolina. Na descrição desse episódio, a gente vai deixar a matéria completa da Agência Fiocruz Notícias sobre a expansão do programa em um vídeo do World Mosquito Program, explicando melhor como o método funciona e como ele foi desenvolvido. Outro destaque da AFN dessa semana são as atualizações do Boletim Infogripe. Segundo Marcelo Gomes, pesquisador do Programa de Computação Científica da Fiocruz e coordenador do Infogripe, o cenário dessa semana é similar ao de semanas anteriores, ou seja, aumento nas internações associadas tanto ao vírus sensicial, respiratório, que atinge principalmente crianças pequenas, mas também associadas ao vírus da gripe, o influenza A. Nesse cenário, Marcelo destaca a relevância da vacina da gripe, que, como falamos no começo do programa, foi ampliada para qualquer pessoa com mais de seis meses de idade. Mas ele faz a ressalva que o influenza não é o único vírus respiratório em circulação no país, e recomenda o uso de boas máscaras, como N95, KN95 e PFF2, especialmente para quem precisar ir a uma unidade de saúde ou para qualquer pessoa que estiver com sintomas de infecção respiratória e precisar sair de casa. O link para o boletim completo também vai estar na descrição desse episódio. E para fechar o programa, uma curiosidade. Você sabia que o SUS tem a maior rede de bancos de leite humano do planeta? Pois é, o Brasil é referência internacional por utilizar estratégias de baixo custo, mas com alta qualidade e tecnologia. A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano é uma iniciativa do Ministério da Saúde por meio do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz e integra a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança e Aleitamento Materno. São 222 bancos de leite presentes em todos os estados brasileiros e 217 postos de coleta. A rede conta com ações de coleta, processamento e distribuição de leite humano para bebês prematuros ou de baixo peso que não podem ser alimentados pelas próprias mães, além de atendimento para apoio e orientação para o aleitamento materno. Para saber onde encontrar o banco de leite humano mais próximo de você, basta ligar para o número 136 ou acessar o site da rede, que vamos deixar na descrição. Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como o Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. O Giro é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Até semana que vem. Até mais. Roteiro, apresentação e edição de som, Nathalie Kruševski. Revisão, apresentação e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi. Canal Saúde. Há 30 anos, construindo cidadania. Roteiro, apresentação e edição de som, Nathalie Kruzmann, Aventura, apresentação e edição de som, Nathalie Kruzmann. Obrigado.